Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, mas não tem graça Gretel amigável Gretel amigável Gretel amigável Gretel amigável Como é que podes ficar tão calma? O segredo está em não levar a peito Os rufios são apenas pessoas que se sentem inferiores Para, MQ-97! Para, rapaz! Ok, meninos, vamos aprender mais sobre nanobots Que são robôs bastante minúsculos Tal como a coordenação entre a mão e os olhos da Calibra Estrada Para! Não deixe que ele te perturba Eu não consigo evitar! Uau, Kelly! Mas que elevado grau de trapalhice Os seus rufios têm um ótimo vocabulário Fazem parte de um programa extracurricular Lá que sou os conseqüenónimos para atrasado! É para já, senhor! Demorado, retardado, lento, vencido e impontual Vamos ver o robô que irá substituir os professores Oh, céus! Parece que falta um nanobot Mas o que é que um nanobot vai fazer sozinho por aí? A não ser, é claro, que aprenda a replicar sozinho E qual é a probabilidade disso acontecer? Não tem lá muita graça, Marcos Kelly, gosta da forma como decoraste o teu gesso? Eu não fiz nada Quando nós regressámos do passeio, ele estava assim Hum, isso é muito estranho Olha, a Kelly desastrada transformou-se na Kelly Cyborg Para de te meter com ela, ela não tem culpa O que é que vais fazer em relação a isso? Vais ser amigável? Gratul amigável! Gratul amig... Ora bem, hoje vamos jogar basquetebol Uma modalidade para a qual não receberam qualquer treino Vá, Andor! Ei, Cibertautó, pensa depressa! Isso foi mesmo espetacular! A Kelly é a ficha! A Kelly é a ficha! Foram os primeiros três pontos que marquei com a minha cara! Não é isso mesmo espetacular! Até com a sensação de que foi o meu braço que fez tudo sozinho Mas é normal, não é? Sim! Sim, completamente normal! Continua a divertir-te com Hamster e Gretel No Disney Channel